Nesta aula vamos estudar o verbo to be no present simple. Lembrando que nós estamos estudando o present simple. E no present simple, o present simple é usado para fazer declarações simples de acontecimentos que são repetitivos. Ele usa a forma básica do verbo, por exemplo, to it, em vez de to it, usamos apenas it, então o infinitivo sem o to. Na terceira pessoa do singular, he she it, usamos, acrescentamos um s. Para algumas finalizações de alguns verbos, os finais de alguns verbos, se acrescenta es. Na terceira pessoa do singular também, né? Os verbos que terminaram em sh, c, h, o, s, s, x e z, se acrescenta es. Verificamos ainda que os erros mais comuns, não acrescentar o s na terceira pessoa do singular, na he she it, né? Então se deixa fora o s, não se adiciona o s na forma básica do verbo, que é o infinitivo sem o to. E também, em alguns casos, se usa o auxiliar do, na forma afirmativa, o que é errado. Só se usa o do em formas negativas e interrogativas. Então vamos estudar hoje o verbo to be, tá? Depois dessa rápida recapitulação, tá? Be is an important verb with an irregular present simple form. O verbo to be, que é traduzido por ser ou estar, é um verbo importante, com uma forma irregular no present simple. Esse verbo, ele é o mais irregular de todos, né? Porque ele tem quatro formas. Am, are, is e are. Ou melhor, tem três formas diferentes. É o que nós vamos estudar aqui agora, tá? Então veja alguns exemplos aqui. I am 25 years old. You are a chef. He is happy. Aqui nós temos I am 25 years old. You are also follow we and they. Então a are segue também we, we and they aqui. Estamos aqui nesse exemplinho aqui. Nesse exemplo que foi colocado aqui. We, they, are. E aqui nós temos you, you, are, né? You are, we, we, they are. Para essas formas, para essas pessoas se usa are. Are, is, 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 also, fellows, she and it. Então nós temos aqui, he, he, she, it, is. Happy. Bom, então vamos ver aqui how to form, como formar, né? Nós temos o sujeito, nós temos o be, na sequência, e depois o resto da sentença, tá? Então sujeito, verbo be e o resto da frase, da frase. Então vamos analisar aqui. I am happy. You are happy. He is happy. She is happy. It is happy. We, happy. They, happy. They are happy. Então, I am, you are, she, it is, we, they, are. You, tanto no singular quanto no plural, é are. Further examples, mais exemplos. As contrações também podem ser usadas. Então, as contrações serão estudadas em uma aula especial, tá? He is American. Ruby is seven years old. Ruby tem, está com sete anos de idade. He is American. Ele é americano. We are late for work. Nós estamos atrasados para o trabalho. My grandmama, grandma is 92 years old. Minha avó tem 92 anos. They are students. Eles são estudantes. I am a doctor. Eu sou um doutor. Observe. I am, they are, my grandmama is, ela, né? She. We are, we are, he is, rub is seven, rub is, rub is, né? Então, ele, he, is. Então, nesta aula, nós estudamos o verbo to be no present symbol. Na próxima aula, vamos estudar o verbo have in the present symbol. Bye. Bye.